Em vários lugares do mundo, muitos presos são condenados à pena de morte. E antes da sua morte, os presos têm direito às suas últimas palavras. No vídeo de hoje, vocês vão ver as últimas palavras de presos condenados à pena de morte. Mas antes, se você não é inscrito no canal, arrasta a telinha aí pra baixo e clica no botãozinho de se inscrever, tá bom? E a gente tem certeza que você aí não vai querer perder nenhum vídeo, então clica aí nesse botãozinho vermelho de se inscrever. E se você é um pontinho, deixa o like e o joinha! E agora, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E vamos começar o nosso vídeo com Mário Benjamin Murphy. Em quinto lugar, Mário Benjamin Murphy. Mário Benjamin Murphy foi um cara que fazia parte de uma gangue de assassinos. E foi contratado por uma mulher chamada Radcliffe para matar seu próprio marido. A mulher queria matar seu marido para receber o seguro de 100 mil dólares. Porque ela queria viver com o namorado e prometeu 5 mil dólares ao assassino. A gangue de Mário foi atrás do marido e matou ele com uma barra de ferro na cabeça. Mas o plano não deu tão certo assim e a gangue acabou sendo presa. E Mário foi condenado à pena de morte. E um detalhe, ele era o único estrangeiro da equipe. Ele era mexicano, os outros americanos. E só ele foi condenado à pena de morte. Fazendo muitas pessoas considerar isso como xenofobia. Tudo isso que contamos aconteceu em 1997. E as últimas coisas ditas por Mário foram... Hoje é um ótimo dia para morrer. Eu perdoo todos vocês. Espero que Deus o faça também. Abraço, Mário. Claro. Pesado. Ele falou isso só para a galera sentir um pezinho na consciência, né? Porque, na verdade... Na verdade, ele já tinha... A sentença dele já estava declarada. Ele já ia para o além. Então, eu perdoo. Perdoo vocês. Que Deus também o faça. Pesado. Em quarto lugar, Robert Drill. No dia 21 de fevereiro de 1983, Robert Drill assassinou um homem chamado Jeffrey Mace com uma faca. Durante um assalto. Isso lhe custou 11 anos de prisão. E depois, uma injeção letal. E antes de morrer, Robert Drill tinha o direito das suas últimas palavras. E ele disse a seguinte frase. Lembre-se. A pena de morte é um assassinato. Ou seja, ele quis dizer que a lei que deu a injeção letal nele estava fazendo a mesma coisa que ele fez com o cara, né? Matando ele. Em terceiro lugar, George Apple. George Apple foi condenado à cadeira elétrica em 1928. Após ele assassinar um policial em Nova York. E na hora de dizer as suas últimas palavras, George Apple fez um trocadilho com seu sobrenome Apple. Bem, senhoras. Vocês estão prestes a ver uma maçã assada. Existem outras frases que foram ditas durante a sua execução. E outras frases como maldita energia elétrica. O cara morreu rindo, zoando. Tirando onda. Em segundo lugar, John Wayne Gacy Jr. John Wayne Gacy era um cara que trabalhava como um palhaço. Era um palhaço muito famoso nas festas da cidade de Chicago e regiões. Todas as crianças amavam esse carinha. Porém, em certo dia, foi interrogado por policiais na sua casa. Devido a um forte cheiro de podridão que saía do seu porão. Gacy falou para os policiais que era apenas um cano entupido que tinha ali. Mas os policiais não acreditaram muito na história e começaram a investigar. Quando Gacy percebeu que ia ser descoberto, ele se entregou. E revelou que os corpos estavam em seu porão. Não todos, porque alguns já tinham jogado no rio. Gacy foi acusado de sequestrar e matar várias crianças. Na casa dele foram encontrados restos de mais de 29 corpos. De pessoas entre 9 e 27 anos de idade. E com isso, Gacy foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Ficando conhecido como palhaço assassino, em suas últimas palavras, ele disse... Beijo em minha bunda, nunca saberão onde os outros estão. No caso, quando ele diz outros, se refere aos outros corpos que nunca foram mais achados. Esse cara também, ele fazia desenhos de palhaço, uns desenhos macabros pra caramba. Mano, sei lá, pesadão, sinistro. É, doente esse cara. Em primeiro lugar, Peter Körther. Peter Körther foi um alemão condenado à guilhotina por assassinatos e abusos sexuais contra crianças e adultos. E no dia de 2 de julho de 1931, ele foi sentenciado à guilhotina. E suas últimas palavras foram... Diga-me, depois que minha cabeça for cortada, ainda vou ter o prazer de ouvir, pelo menos, por um momento, o som do meu próprio sangue, jorrando do coto do meu pescoço? Isso seria um prazer para acabar com todos os prazeres. O cara era um completo psicopata, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Esperamos que vocês tenham gostado. Na verdade, é assim, para gostar, você tem que gostar, achar bom, não sei o que, mas também tem que clicar no joinha, porque se você não clicou no joinha, você não gostou do vídeo, né? Clica aí no gostei, galera. Redes sociais também, siga a gente nas nossas redes sociais. Dani Molo aqui. Dani Molo aqui, ó, Lucas Marques. Lucas Marques, você sabia vídeo. No meu você comenta assim, Dani Molo. E no meu você comenta, ô, Lucas Marques, fala aí. Beleza, isso aí. Entra lá e fala, ô, Dani Molo, tá suave. Não comete crime, para você não ter que pagar por eles. Exato. Tamo junto, é isso. É isso, pessoal. Valeu. Ex-Bank, ela quer se envolver, não vou dizer que não vem pra me ver, e não vai ser em vão, quero por você, na palma da minha mão, yeah, yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.